Alô, fã de esporte em todo o Brasil, seja muito bem-vindo a partir de agora a campeonato espanhol chegando ao vivo na tela dos canais ESPN. É sempre um grande prazer ter você conosco numa noite de gala no País Basco. Uma noite especial, Atlético Bilbao e Real Madrid no Samames, que tem capacidade para 53 mil espectadores e está completamente lotado. Real Madrid, o maior campeão da Espanha, terminou na segunda colocação na temporada passada. O Atlético Bilbao, oito vezes campeão de La Liga. Atlético Bilbao terminou na oitava posição, tem uma torcida fanática no País Basco e tem como grande fortaleza o seu estádio, o estádio Samames. O novo Samames que você vai vendo aí, que foi inaugurado em 2013, é o sétimo maior estádio da Espanha, é o maior estádio do País Basco. E os times entrando em campo, o Real Madrid entra com uma camisa. Escrevendo muita força, Thibu, uma homenagem para o Thibu, curto A. O torcedor do Atlético Bilbao faz uma festa linda. Olha o mosaico que faz o torcedor do Bilbao. E o nosso maestro, claro. Ele vai subir o som para a gente entrar no clima dentro do Samames. Vamos ouvir, sobe o som, maestro. A pita, o árbitro, começa o jogo no País Basco. Saída para o Atlético Bilbao. Ali, Camavinga aperta, recupera a bola, o time do Real Madrid toca errado, deixa de presente. Tenta escapar ali por dentro, o Unai Gomes. Muniain ficou no chão, o árbitro mandando o jogo seguir. E aí, por reclamação, ele já leva o amarelo. Cartão amarelo, de graça para o Muniain, hein? Ele não ia levar esse amarelo não, hein? Acabou falando demais ali, recebendo o amarelo. Aquele cartão bobo, né, Renata? Que pode complicar a vida do jogador durante a partida, durante os 90 minutos. O Alaba é quem ajeita a bola ali para levantar, para mandá-la dentro da grande área. Torcedor fica ali, alguma coisa aconteceu, né? O Carvajal, o torcedor já está pegando no pé do Carvajal. Ele cai dentro da pequena área. O Alaba é quem vem para a cobrança. Rodrigo sendo marcado. Levantamento, bola para a área. Tira de qualquer maneira a defesa. Galarreta. Galarreta que é uma das novidades. Ele começou no time do Atlético de Bilbao, depois rodou bastante. E está de volta o time do Atlético de Bilbao. Valverde. Valverde. Valverde por cima do gol. É tiro de meta. ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. Deixa no Leque. Escorregou ali o Munhaim, mas mesmo assim ele conseguiu se achar. Luta contra a marcação. Ele, Carvajal. Vem o Bellingham. Toca ali pelo meio no Camavinga. Camavinga no Bellingham. Botou na frente para Rodrigo. Rodrigo leva para dentro da grande área. Aí o Rodrigo balança o corpo. Chegou no fundo. Cruzamento. Simão! O Nays Simon faz a defesa com os pés. Aí volta para ajudar na marcação o Ináquio Williams. Nessa segunda passagem dele pelo Real Madrid. Duas vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa. Tenta ali por dentro o Rodrigo. Rodrigo! Rodrigo! Lá! Madrid! E nada mais! Rodrigo abre o placar para o time Merengue. Na marca de 27 minutos jogados do primeiro tempo. Carvajal. Rodrigo. Ele segura, protege, domina e bate de pé direito. para mandar para o fundo da rede, abrindo o placar. Bola para dentro da grande área e o desvio. Simão! Ainda o time do Real Madrid tenta o Alaba. Aí a bola voltando. Lecouê. Que é isso, Lecouê? Em que mundo você vive, Lecouê? Que hora para falhar? Escorregou ali dentro da grande área o Lecouê. Torcedor ficou desesperado. A televisão vai fechar na hora de tirar. Ele derrapa. Ele não consegue chegar. Vinícius Júnior. Lindo lance do Vinícius. Vinícius Júnior! Ele bate, o Simão defende. Vinícius Júnior tenta de novo. Foi travado ali pelo... Pelo zagueiro Vivian dentro da grande área. Que jogadaça do Vinícius, hein? Quase ele faz um golaço. Levantamento. Olha aí o... Tem tudo para repetir. Bola para dentro da área. E a chance... GOOOOOOOL! Bellingham! Bellingham no primeiro gol dele no campeonato espanhol com a camisa do Real Madrid! A La Madrid! E nada mais! Bellingham! Acabou de chegar ali. Ele abre os braços. Ele quer sentir o calor da emoção! E aí a finalização é maravilhosa. Porque ela acaba quicando, subindo, tirando o goleiro. 2 a 0. Vamos lá? Unai! 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 E ele bate, bate fraco. Depois ele cai, né? Dividido ali com o Militão. A torcida fica cheando, querendo um pênalti ali no Unai Gomes. Vai terminar o primeiro tempo já já. O árbitro prometeu até 49. Bellingham dá um tapa na bola para deixar no Rodrigo. Rodrigo sai do primeiro. Segura a bola. Tocou por dentro para Bellingham. Bellingham virou. Fez o break. Levanta a bola para a área. Tentou ali. A sobra tentou uma... De primeira ali, né? O jogador do Real Madrid. Depois a bola vem, passa pelo Fran Garcia. No momento em que o árbitro encerra a primeira etapa. E a bola volta a rolar na tela da ESPN. Estamos juntos. Vamos nessa. Acompanhando o La Liga ao vivo. Uma temporada que promete ser incrível. Berenguer com a número 7 aí entrando no lugar do Nico. Bola para dentro da área. Tirando de lá o Alaba. Preocupação ali no banco do Real Madrid com o zagueiro brasileiro Militão. Pensando aqui o Vinícius Júnior, Camavinga, o Alaba. Todos os três ali em cima do Militão. A preocupação nesse momento com a questão física do zagueiro brasileiro. Vamos ver o que aconteceu aí, ó. E o Militão, ele cai, ele se auto... Olha aí. Ela se entortada no joelho. É, sozinho, hein? O pé direito dele. Veja aí, ó. Olha aí, ó. Vem com ela, Tchou Amemi. Toca na frente. Abre o leque pelo lado esquerdo. Fran Garcia se manda. Rodrigo tá pedindo. Rodrigo! A bola passa na frente do Rodrigo e vai embora. ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. É o segundo tempo que você vai se ligando na tela da ESPN. Acompanhando a primeira rodada do campeonato. Vem aí Vinícius. Falta. Em cima do Vinícius. E cartão amarelo para o jogador do Athletic Bilbao. Dani Vivian. Que vai vivendo um pesadelo. Passam a Laba. Vem o Rodrigo. Valverde! Que bomba do Valverde. A bola vai saindo à direita do gol. Bellingham. Lá vem ele, Bellingham. Tocou para Vinícius Júnior. Vime. Domina. Vinícius Júnior. Aparece o Simon para fazer a defesa. Quase o terceiro do Real Madrid. Ela volta no Berenguer. Manda a bola para dentro da área. Sunset. O Alaba ali atrás que tirou. Foi ele mesmo. Tem cross, Tchou Amemi, Valverde e o Bellingham. Faz esse movimento. Ele sai do centro do campo. E mandou seguir a arbitragem. Berenguer na batida. Aparece na hora certa para tirar a defesa do Real Madrid. O árbitro mandou seguir o jogo. O jogador do Real Madrid pediu uma falta. O juiz mandou seguir. O juiz mandou seguir.